Bom, essa é uma dor muito frequente pra quem começa a querer falar francês. Tá, mas aí como é que eu consigo entender? Porque uma coisa é eu entender você, quando você tá falando nas aulas, né? No meu caso, você não entender. Outra coisa é eu entender o francês real. E de fato isso a gente tem que entender que vai ter diferenças. E eu vou te apresentar um passo a passo, um guia, pra que você consiga se sentir mais à vontade pra entender o francês falar. Então a gente vai começar se apoiando nas semelhanças. E essa é uma das coisas principais que você tem que saber. É muito comum que quando a gente começa a aprender um idioma, a gente quer aprender tudo aquilo que é diferente entre o nosso idioma de origem, de partida, no seu caso, português, e o outro idioma que você tá desenvolvendo. Agora o francês. Ah, eu quero saber tudo que é diferente. Aí a gente fica bem curioso. Nossa, olha que engraçado. Sei lá, copo se fala ver, água se fala o. Só que isso vai gerando um certo pânico interno. Porque parece que você tem que aprender tudo do absoluto zero. E não é assim. Até porque o francês e o português, eles têm a mesma origem. O latim. Lá atrás, os francês e o português vieram do mesmo idioma, que era o latim, que foi um idioma que foi caindo em desuso. E por isso, a gente vai ter sim muitas coisas que são semelhantes. E ao invés de você se apoiar naquilo que é diferente, né? De você primeiro procurar aquilo que é diferente, eu te recomendo que você sempre parta daquilo que é parecido. Nossa, tem umas palavras que são meio parecidas. A gente tem desde palavras idênticas. Como, aqui eu vou te dar três exemplos, mas eu quero que você me ajude complementar essa lista aqui embaixo nos comentários. metrô, baguette, croissant. Aí você vai me falar, não, não é idêntico. O que não é idêntico é a pronúncia. Mas se você bate o olho nessas palavras, você sabe o que significam. Pode ser que tenha um acentinho a mais, um T a mais, algum detalhezinho. Mas você já ouviu essas palavras. Se eu te falo assim, metrô. Ah, onde é o metrô? Você vai entender mesmo que eu esteja falando metrô como em português. A gente falaria. Então, a gente tem bastante, não são só essas três, né? A gente tem bastante palavras que são exatamente as mesmas palavras. E a gente tem... Opa, passei aqui uma coisa. Essas palavras que são idênticas, pode ser desde... Porque o idioma que originou o francês e o português era o latim. Ou essas três, no caso, são palavras que vêm do francês e que a gente usa em português. Outras palavras que são idênticas são palavras que vêm do inglês. Hoje em dia, cada vez mais, né? Se eu falar... Opa, deixa eu tirar aqui. Se eu falar download, a pessoa vai entender. Internet, né? A gente consegue usar a mesma palavra. O que vai mudar é a pronúncia. E a gente já vai entrar nesse capítulo, tá? Enfim, e aí a gente tem semelhanças. Palavras que se parecem. São palavras que vão seguir uma lógica de passagem de um idioma para o outro. Como assim, Elisa? Uma lógica de passagem. Para você entender o francês, é importante que você consiga entender como é que a gente passa do português para o francês. Qual é a lógica por trás do idioma? E, aliás, isso é um ponto muito interessante que as crianças, quando aprendem o idioma desde pequenininhas, fazem muito rápido. Eu lembro de fazer isso quando era criança. E hoje eu tenho a oportunidade de ver o meu filho, que tem quatro anos fazendo isso. Então, às vezes ele não sabe, esse final de semana até aconteceu uma coisa engraçada. Ele não sabia como falava tubarão em francês. Daí ele falou tubarrão. Porque ele entende a lógica de passagem de um idioma para o outro. Ele não tem certeza se aquela palavra existe, mas ele testa. E isso funciona tanto para o entendimento quanto para a fala. E aí aqui eu vou te mostrar algumas dessas coisas que você pode aplicar e usar. Primeiro, palavras que seguem uma lógica de passagem de uma língua para a outra. Por exemplo, o final são em português vai virar son em francês. Atenção, attention. O que o meu filho fez com tubarão, tubarrão, ele achou que era isso. Ele seguiu mais ou menos essa lógica aqui. Na verdade, tubarão se fala rachan em francês. Então é outra palavra totalmente diferente. Mas quando você se apoia nisso, e aí deixa eu, antes de te explicar as próximas, né? O final ad em português, como felicidade, vai virar it em francês. Como felicité, por exemplo. Ou o final veu, ve-l, vira bleu, confortável, confortable. Se você quiser, já aproveita e escreve aqui embaixo outras palavras que tenham esse final em português e testa como é que seria essa palavra em francês. E aí o ponto é que, sim, pode ser que às vezes dê errado como deu errado a palavra tubarrão para o meu filho, né? Mas quando você entende a lógica de passagem de um idioma para o outro, na hora de você entender o francês falado, vai ficar muito mais fácil. Porque você não vai ficar duvidando de você. E esse é um dos grandes erros. Quando você quer entender o idioma, e aí você fica o tempo todo pensando, sem querer, ai, será que é isso? Acho que não deve ser não. Acho que eu não estou entendendo. E isso faz com que você não preste atenção no que vem a seguir. E isso faz com que você não entenda aquilo que está sendo dito. Sendo que, se você tem esses pontos de apoio nas semelhanças, palavras iguais, idênticas, palavras semelhantes, lógica de passagem de um idioma para o outro, você vai ter mais pontos de apoio, mais segurança para conseguir entender. E aí você foca naquilo que você entende e não naquilo que você não entende. Está fazendo sentido? Já me deixa aqui embaixo seus comentários, porque eu gosto de ler. Também é super importante para eu poder acompanhar se você está entendendo, se está fazendo sentido e se eu posso melhorar a nossa aula de alguma forma. E aí você comecei que você está fazendo sentido aí.